Fala galera, beleza? Aqui é o Elian Dragon, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje pessoal, estou com o vídeo de Dinossauro World Mobile e hoje estou de Litronex. Acho que é assim, um litro de água, sabe? Vamos ver aqui. Ô pessoal, o dinossauro lindo, viu? Ô lindeza, vamos lá. Cadê? Cadê? Vamos procurar uns bichos feios aí também. Ô andado lindo, viu? Desse bicho. Ô andado lindo. E morreu, foi. Vou tacar aqui, ó. Já morreu. E eu morri de novo, só foi a spawnada. Meu Deus, eu tenho uma vida maravilhosa. Meu Deus. Corre, Julia. Pelo amor de Deus, eles estão focando em tudo. Por aí, que ataque merda? Que negócio é isso? Ah, tem uma pedra. Caraca. Vai querer vir pro fight merda. Misericórdia. Sumiu! Ai meu Deus do céu, pô. Vamos ver esse rugido aqui desse dinossauro. Eixa, me caguei todinho de medo. Vamos lá. Procurar uma pessoa pra gente... É, fazer carinho. Carinho, carinho. Vamos lá, vamos lá. Beber um pouquinho d'água. Vamos, aquela galinha mesmo. Aquela galinha. Eita galinha. Vem. Vem galinha. Eita, Jesus. Aham. Quem deu... Eita, bom demais. Podem brigar aí, podem brigar. Eu deixo, deixo. Ah, gostoso demais. Eita, mamãe. Eita, eita, eita. Corre, 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 corre. Sou feliz na vida. Pessoal, essa é a minha última chance. Se eu morrer de Litronex de novo, eu acabo o vídeo, viu? Hum, acho que eu tô brincando. Pode correr, corram. Corram, pode correr. Sai daqui, Alberto. Sério, que apanhar? Pegue. Venha de novo. Venha de novo. Venha de novo. Eita. Eita, internet boa. Meu Deus do céu. Tchau, galera. Se isso quer enganar, pelo amor de Deus.